5 de outubro de 2019, policiais militares do 36º Batalhão, juntamente com militares do Comate e da Polícia de Meio Ambiente, realizaram uma operação no bairro Jardim da Glória para cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de tráfico de drogas. O resultado foi extremamente positivo, como conferir. Durante a ação, um revólver foi apreendido, munições, diversos tipos de entorpecentes, maconha, crack, pinos de cocaína, bastante dinheiro, mais de 4 mil reais. Importante dizer que o dinheiro está totalmente trocado, típico da mercância de entorpecentes. Também encontramos vários machos de cigarros contrabandeados e também três corpos, que ainda não sabemos ainda o que tem no seu interior, que estão lacrados. E também tinha câmera, uma câmera de vigilância para poder monitorar a aproximação dos policiais. A águia continua altiva e vigilante, velando pelo sono daqueles que praticam bem. Somos táticos móveis.